Muita felicidade, muita felicidade, muitos anos de vida. É isso, é isso, é essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Larissa! Viva! É fiqui, é fiqui, é fiqui, é fiqui, é fiqui, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Viva Larissa! Viva Larissa! Para, não para, mãe, pode ir, irmão. Ai!